E aí, meus chuchucos! Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Espero que vocês estejam bem, chuchuquinhos! Hoje eu quero conversar com vocês e falar pra vocês como é que tá a relação com o meu pai, depois de tudo, né? Eu acho que quem me acompanha há mais tempo aqui no YouTube sabe o quão foi problemático, o quão foi difícil a nossa relação por conta da minha transexualidade, mas, enfim, aconteceram várias coisas que vocês já sabem, mas agora eu quero conversar com vocês sobre como as coisas mudaram. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, me siga nas redes sociais e bora pro vídeo! Bom, eu acho que vocês sabem que o meu pai, ele é o meu pai adotivo, eu não sei se vocês sabem disso, a minha história da infância, ela foi bem complicada, inclusive eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo, e lá pelos meus 13 anos de idade, o meu pai adotivo, que na verdade é o meu tio, mas ele é meu pai, ele me pegou pra criar, enfim, ele me adotou, não legalmente, não nos papéis, mas, enfim, a nossa relação. Ele pra mim é meu pai, e aí, quando começou a minha transição, ele nunca foi contra a minha transição, ele nunca tentou me impedir da minha transição, ele nunca tentou, mas me respeitar enquanto mulher sempre foi um problema, tanto com o meu nome, quanto o meu gênero, quanto os meus pronomes, e isso gerou várias brigas dentro de casa, porque eu nunca entendi, eu nunca entendi o porquê daquilo, sabe? Se ele, ele sempre me apoiou, tipo, me dando o suporte que eu precisava, quando eu precisava ir pra Uberlândia, no ambulatório, ele pagava as minhas passagens, os meus hormônios ele comprava, mas no tratamento sempre foi uma questão, e isso, inclusive, na frente de outras pessoas, inclusive, se você tem um filho ou uma filha trans, saiba que isso é uma coisa que dói muito na gente, a gente não ser respeitada enquanto nosso pronome, a gente não ser valorizar, enfim, a gente não ser, sempre foi um problema, e saiba que se você tem um filho ou uma filha trans, tenta, sabe, fazer esse exercício, eu tento me colocar, e eu tentei me colocar no lugar dele em várias situações, pra tentar entender que isso é um processo, faz parte de um processo, o processo da transição, ela não é somente para as pessoas trans, mas pra família, pros amigos, principalmente se você conheceu antes da transição, então é sempre uma transição pra todo mundo, sabe, que tá ali nesse círculo, então saiba que é muito importante, muito importante pra você, pra gente, que vocês respeitem o nosso pronome, que vocês respeitem a nossa transição, sabe, porque é uma coisa que dói muito, e inclusive, lá fora, todo mundo já julga, a gente já sofre vários tipos de violência, tudo que a gente mais quer é que dentro da nossa casa, é que com a nossa família, com os nossos amigos, que seja um lugar acolhedor, sabe, e vocês sabem que o processo com o meu pai, por mais que ele me apoiasse, por mais que ele financeiramente me ajudava com a minha transição, nessa parte do tratamento, quando a gente saía, por exemplo, ia no mercado, e ele me tratava no masculino, pra mim era a morte, nossa, pra mim era tipo, meu Deus do céu, e eu ficava com vergonha, e eu ficava mal, e eu sempre tentava conversar, sabe, eu já cheguei a mandar carta pra ele, dentro de casa, porque sempre que eu tocava no assunto, pra ser respeitada enquanto mulher, pra ser, era sempre uma coisa que ele não queria tocar no assunto, eu não sei o porquê disso, eu não sei de onde vinha isso, eu sei que também ele tinha muito medo de eu, acho que não ser respeitada lá fora, ele tinha muito medo do que poderia acontecer comigo, porque ele sabe, inclusive ele é da polícia, então ele sabe muito bem as coisas que acontecem, é, eu acho que ele tinha muito medo e muito receio, e pra ele foi muito difícil esse processo dele entender, dele, eu não sei, eu tenho várias teorias, assim, a gente nunca chegou a conversar de fato, mas o que eu quero contar pra vocês é que hoje, depois de muito tempo, ele, a nossa relação melhorou muito, eu acho que a gente ter se afastado depois de tudo que aconteceu, porque aconteceu uma coisa muito grave, assim, no passado, e que foi uma lição, tanto pra mim, quanto pra ele, eu já perdoei ele, ele já me perdoou, porque isso foi uma coisa que deixou a família bem complicada, eu ter exposto tudo aquilo, mas eu acho que tudo fez parte do processo, sabe, hoje ele consegue, por mais que às vezes ele escorrega, mas ele escorrega e volta atrás, eu não sei, eu não sei o que acontece, mas hoje é muito mais tranquilo, hoje a gente conversa, depois de tudo que aconteceu, a gente não conversou durante muito tempo, é, mas hoje ele consegue, muitas vezes, me chamar por Tiesa, não pelo meu nome morto, ele consegue me tratar no feminino, eu lembro que antes de eu ir pros Estados Unidos, a gente já tinha melhorado a relação, e eu fui pra casa da minha tia, fui pra Catalão, fiquei na casa da minha tia, ele foi lá e era sempre Tiesa, era sempre pro nome feminino, às vezes ele deu uma escorregada, o que me, nossa, eu fiquei, assim, roxa, de vergonha, porque a pessoa que eu tava namorando tava lá também, mas eu percebo que hoje existe uma tentativa, sabe, hoje existe um processo dele tá mais aberto, antes ele era muito fechado com essa questão, a gente, eu tentava conversar com ele, ele nunca queria conversar sobre, era sempre no masculino, inclusive meu amigo tá aqui, ele ficou lá em casa um tempo, ele sabe, você lembra, o quão era difícil, o quão era complicado, acho que você presenciou muita coisa, e você lembra que era sempre no masculino, e por mais que eu pedisse, era uma coisa que ele não, não ouvia, sabe, não, eu acho que pra ele, ele não entendia o quão aquilo era importante pra mim, sabe, o quão aquilo, porque eu sou a Tiesa, eu sou ela, eu sou dela, eu sou a Tiesa, e isso é muito importante pra gente, sabe, eu acho que é ter também um pingo de empatia, é se colocar no lugar do outro, do que que, do que que tá machucando o outro, sabe, eu sei que pra muita gente é muito difícil entender, mas tenta fazer esse exercício, sabe, e hoje a nossa relação melhorou assim, mil por cento, porque, acho que com todo esse afastamento, e, principalmente, principalmente, depois que eu fui pros Estados Unidos, e, ele me ligava, e eu sempre tava muito mal, eu sempre tava muito chorando, por tudo, vocês sabem desse processo, e, inclusive, foi ele que pagou a minha passagem, pra eu voltar pro Brasil, e o apoio que ele me dá, é muito incrível, assim, hoje, hoje, né, depois de tudo, então, o que eu quero dizer pra vocês, é que, levou um tempo, foi muito doloroso, foi bem complicado, mas, eu acho que ele precisou desse tempo também, sabe, mas, que poderia ter sido mais fácil, se ele tivesse sido um pouco mais aberto pra me ouvir, então, se você tem um filho, se você tem uma filha trans, esteja aberto, esteja aberta, pra ouvir o que ele tem pra falar, sabe, entenda que ele tem as, ele e ela, tem as angústias dele e dela, sabe, porque a gente tem muita angústia, a gente vive de uma forma muito, o início da transição pra gente é muito complicado, é, a gente sofre muito preconceito mesmo, a sociedade, ela não, não tá preparada, ela não quer estar preparada também, eu tenho essa sensação, então, tudo que a gente quer, é que a gente seja acolhida dentro de casa, sabe, e eu acho que isso é o mais importante, pra nós, assim, porque, se a gente tem o apoio dentro de casa, eu acho que facilita muito, pra gente encarar o mundo lá fora, porque lá fora, a gente é alvo de tanta coisa, que tudo que a gente quer, é chegar em casa, e tá tudo bem, e se sentir acolhida, se sentir pertencente, se sentir valor, válida, mas, enfim, eu acho que essa é a mensagem, que eu tenho que passar pra vocês, explicar pra vocês, que hoje, depois de tudo, a relação tá muito melhor, ele continua escorregando, mas, eu vejo que ele escorrega, e ele, conserta no mesmo tempo, sabe, e eu fico muito feliz, porque eu percebo que ele tá tentando, e só dele tá tentando, pra mim, já é muito gratificante, porque antes, nem essa tentativa existia, então, nossa, ele era muito cabeça dura, hoje, tá mais tranquilo, sabe, eu consigo, ver esse processo, e é muito bonito de ver, porque, a gente passou por muita coisa, muito difícil, por conta disso, então, inclusive, eu falei pra ele, que, eu vou fazer um vídeo, ligando pra ele, pra ele responder, perguntas de vocês, eu deixei uma caixinha lá, no meu Instagram, e aí, gostaria também aqui, que vocês deixassem, perguntas aqui embaixo, pra ele, o que vocês gostariam de perguntar, é, enfim, então, eu vou ligar pra ele, eu ia ligar pra ele, nesse vídeo, mas eu acho que é importante, primeiro, dar esse contexto, e depois, eu gravar esse vídeo, sabe, eu ligando pra ele, só dele respondendo, essas coisas, eu acho que fica melhor, assim, pra gente dividir, porque, pode ser que tenha pessoas, que não saibam, do que eu tô falando, então, eu já dei uma contextualização, e, depois eu vou ligar pra ele, e, pra ele responder perguntas, de vocês, tá bom? Então, é isso, meus tutucos, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e se você tem um filho, ou uma filha trans, saiba que é muito importante, o acolhimento, em todos os sentidos, acolha, tenta entender, tenta se colocar, no lugar, por mais que eu acho que seja, impossível, de pessoas se esfazerem, se colocar no lugar, de pessoas trans, porque vocês nunca vão entender, o que é, tá na nossa pele, mas, só de, tá ali, pra ouvir, e ouvir de verdade, não é escutar, tá? É ouvir, é tentar entender, eu acho que já é um processo, muito importante, então, é isso, um beijo na teta, e até o próximo vídeo, tchau!